Só quem tem rinite sabe o quanto ela pode incomodar, viu? Principalmente nesses períodos de muita mudança de temperatura. E agora você sabia que ela pode piorar por causa da alimentação também? Chegou a hora da nossa pausa gostosa do café. Esse é um dos exemplos, mas a alimentação pode trazer, inclusive, outras alergias também. Pra gente conversar sobre esse assunto, a gente recebe a nutricionista Alessandra Gama. Doutora Alessandra, bom dia, bem-vinda mais uma vez aqui com a gente. Obrigada, bom dia, bom dia a todos. Vamos falar um pouquinho sobre alergia, né? Exato, é importante, né? Pra gente fazer esse alerta em relação a um tema que as pessoas podem ter reações até mais intensas, né? Como é que acontece esse tipo de reação alérgica relacionada aos alimentos, doutora? Vamos entender assim como... A reação alérgica é quando o nosso... Ela entende que uma substância de determinado alimento pode ser... Pode ocasionar uma coisa ruim. Então ela vai ter todo o jeito, mas de qualquer forma, isso é individual, Bruno, tá? Eu posso ter essa sensibilidade, outra pessoa pode ser que não tenha, então. Mas de qualquer forma, ele entende que... Se tem alguma coisa que vai... Doutora Alessandra, vou até pedir, inclusive, só a palavra rapidinho, porque a gente teve um problema no microfone. Agora sim, a senhora pode continuar o nosso bate-papo. Eu senti uma cantora agora. Pode continuar. Então vamos lá, vamos lá de retornar. Então, o processo alérgico, ele é muito individual, tá? Pode ocorrer comigo, com você não. É consumindo o mesmo alimento ou estando no mesmo ambiente. Mas o que que acontece? A nossa imunidade, o nosso corpo entende que determinadas substâncias de alguns alimentos, ela pode ser sim um... Pode ser um invasor na nossa saúde. Ou seja, pode ser prejudicial. Então a nossa imunidade entende que precisa parar aquilo ali. Então ela faz isso através de um processo inflamatório, que seria assim uma liberação de histamina, tá? É que ocasiona aí realmente alguns sintomas que a gente já conhece, né? A vermelhidão, o inchaço, muitos espirros, no caso aí de rinite, a coriza, né? Uma grande quantidade e uma outra coisa. E tem também casos muito mais graves aí, que a gente sabe que ocorrem aí nas vias respiratórias. Porque ela inflama, inclusive, todas as mucosas nasal e a parte toda respiratória podendo aí ocasionar um edema, como a gente já conhece, quando ele fecha, glote e você não consegue respirar. Então assim, o processo alérgico é um processo que a gente tem que ter muito, muita paciência durante o tratamento e começar a observar. Se isso aqui me causou coceira, eu comi um determinado alimento e senti que coçou o meu olho, tá? Então a gente tem que ficar alerta. Então existem alguns alimentos que precisam realmente ser retirados da alimentação. Principalmente as pessoas que ocorrem no processo assim, que tem as rinites, tá? Que a gente chama as rinites alérgicas. Então assim, às vezes a gente tem a rinite e a gente trata ela com fármacos, mas a gente esquece que a alimentação também, ela favorece aí os casos aí dessas rinites, tá? Do aumento. A gente tá vendo, inclusive, a imagem ali de amendoim e oleaginosas. Isso. São alimentos também que podem causar essas alergias. Isso a gente trata como alimentos alergênicos, assim. Ou seja, ele já tem na sua proteína, cada alimento desse, ele tem uma proteína, tá? Que às vezes ele não é compatível, tá? Como eu falei pra você, isso é muito individual, tá? Então ele é realmente um alimento alergênico. Então quando acontece, quando você consome uma oleaginosa com um amendoim, você provavelmente vai ter uma coceira na garganta, você pode ter aí, aumentar um pouquinho a coriza, uma coceira no nariz. Mas, então você entende o seguinte, se eu vou comer esse alimento que vai me fazer mal, que existe essa proteína, que libera essa substância, que libera aí a minha imunidade, entende que isso aí é um agressor, eu preciso retirar da minha alimentação não somente o amendoim, mas a oleaginosa, as castanhas, castanhas do Pará, tá? Todos os alimentos que tem na composição essa proteína que vai me dar esse tipo de alergia. Então não é só o alimento em si, o amendoim em si, mas outros que fazem essa parte dessa composição. A gente tem outros exemplos também, que a senhora separou pra gente, doutora Alessandra, ovo e leite também faz muito parte desse processo. Da mesma forma, principalmente leite. Mais uma vez, pessoas que têm a rinite, tá? Elas deveriam e devem evitar a sua ingestão do leite, a proteína na composição do leite, tanto do leite quanto do ovo, ela vai sim reagir dessa forma, ela vai liberar uma quantidade muito grande de histamina, tá? E aí o processo inflamatório, ele é desencadeado. Então assim, às vezes você percebe que pode ser, ah, eu tenho alergia, eu tenho a rinite, mas eu continuo tomando meu leitinho ali com o meu chocolatado e não percebe muita coisa. Mas da forma que você vai tomando isso aí, vai aumentando. Às vezes você vai lá e toma a sua medicação e não entende que o processo inflamatório, ele está sendo desencadeado sim pela alimentação. Então assim, é importante retirar sim o leite e os ovos dessas pessoas aí que têm já esse caso de rinite. E agora a gente vai inclusive para outra parte, outra etapa agora do nosso bate-papo, o próximo slide que vai estar aparecendo até lá. Agora sim, soja e trigo, doutora Alessandra. Da mesma forma, a soja e o trigo também contêm essa proteína, que ele causa essa reação alérgica, tá? Nosso corpo entende que essa proteína, a gente não consegue, na verdade, absorver a substância que tem dessa proteína. Então aí também ocorre a liberação de histamina. Então são alimentos que a gente precisa, tem alergia, precisa retirar. Esses são os 4 ou 5 alimentos que são os principais, gente, que são as oleaginosas sim, o amendoim sim, a soja, o trigo, o ovo e principalmente o leite. São alimentos que precisam realmente ficar fora do seu padrão aí de ingestão alimentar, quem tem problemas de rinite, porque não tem jeito. Assim, ah, mas aonde vem? Como eu te falei, isso é uma questão muito individual, tá? Essa questão da alergia. É, entendi. Aí as pessoas têm aquele contato e vão percebendo no dia a dia. Temos mais uma cartela para mostrar, temos mais uma imagem, acabou, foi a última da nossa comparação desses pontos, os principais alimentos que a gente precisa evitar. Doutora Alessandra, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui com a gente no Pausa do Café e esses esclarecimentos, porque muita gente às vezes não tem ideia do quanto a alimentação pode afetar nessas alergias. Piorar o quadro, na verdade, né? Às vezes a gente já tem, mas a gente acha que assim, ah, foi o tempo, a mudança do tempo, né? Pode acontecer? Sim, pode acontecer. Mas você vai ficar muito mais exposto quando você realmente tem na sua alimentação alimentos que pioram esse quadro, né? que vão desencadear, sim, o processo de liberação aí de histamina. Então, fica atento, principalmente nessa época, né? Com certeza. Com certeza.